Música Vamos conversar nesse momento com o secretário de educação aqui de Saudade Iguaçu, Clóvis Anela que um dos objetivos da secretaria foi alcançado que nesse dia 16, segunda-feira, aconteceu então o início das aulas no tempo integral nós vamos saber aí do Clóvis a expectativa, né? e como que foi esse início aí de tempo integral Bom, iniciamos hoje então uma proposta aí de governo do prefeito Rogério Cervalino com relação ao tempo integral então eu acredito que uma coisa tão esperada tanto por parte dos alunos como por parte dos pais e nós também na secretaria de educação muito ansioso para iniciar o tempo integral aqui em Saudade Para deixar os pais mais tranquilos, as oficinas que não serão feitas ali no barracão o pessoal pode conferir o vídeo tem os ônibus com as crianças que serão deslocados até os locais da oficina e muito importante, né? Todas as crianças sentadas Exato, nós temos como a nossa estrutura, o povo nosso conhece nós não temos tanto espaço físico assim a gente tem um barracão que a gente locou que vai ter oficinas de artes, oficina de dança, de coral mas a gente está ocupando outros espaços que é do município também por exemplo, o vestiário antigo do campo onde está tendo aula de flauta e violão na área de esporte nós estamos fazendo uma parceria aí também já em contato com as associações de futebol, atléticas aqui de Saudade e também vão disponibilizar para nós provavelmente os campos de Suíço nós temos os campos de areia e temos o ginásio de esporte então são várias atividades na área esportiva que também a gente está fazendo parcerias aí para conseguir que todas essas crianças tenham várias atividades durante o dia e com certeza isso aí vai ser um sucesso eu quero esperar aí uns 30 dias para ver a repercussão do nosso município a questão também dos pais a aceitação tivemos também hoje o primeiro dia o almoço na escola a gente estava tão preocupado correu tudo bem as crianças gostaram do almoço um cardápio bem elaborado pela nossa nutricionista que vem porque tem crianças que às vezes em casa não se alimentam muito bem a gente está trabalhando desde a questão da alimentação que as crianças têm que se alimentar direito porque elas vão ter várias atividades durante a tarde vai ter o lanche da tarde também então nós temos toda a equipe da cozinha empenhada os professores que vão estar com essas crianças durante o almoço nós temos três professoras que vão acompanhar durante o almoço até eles terminarem de almoçar e fazer a higienização bucal e depois eles vão para o baracão então a gente pede a colaboração e o apoio da população para que nos ajude para que esse programa dê certo eu acredito que vai ser um sucesso afinal de contas o município tem investido tanto na área educacional e esse é mais um projeto mais uma proposta de governo do prefeito do prefeito em exercício seu Ivalino e o Rogério e eu acredito que nós íamos ter a aprovação da nossa comunidade muito bem você ouviu então a entrevista de Clóvis Anela com o repórter Von Marmirano falando sobre o tempo integral e com informações para a programação Santiago o repórter Eder Taironi e com o repórter Eder Taironi